Deixa eu usar minha franja assim Hi! E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante Inteligência emocional Primeiro a gente precisa entender o que é inteligência emocional Nem todo mundo tem E não é necessariamente algo que a pessoa nasce com Eu acredito que a inteligência emocional é construída Depende de onde esse indivíduo está inserido Depende das influências que ele sofre E aí a coisa vai se desenrolando Inteligência emocional nada mais é do que você se conhecer Conhecer os seus sentimentos É tão profundamente que quando você sente alguma coisa Você sabe exatamente o que você está sentindo Você sabe dar nome às emoções que você tem E a partir do momento que você sabe quais emoções que você tem Você sabe lidar com essas emoções também E a partir do momento que você sabe lidar com essas emoções Você sabe transformá-las para que elas sejam assertivas em determinadas situações Ou seja, você dificilmente perde o controle Todo mundo tem? Não! Aliás, eu acho que é muito pouca gente que tem Quem tem, tem meio meia boca assim, sabe? Quem tem inteligência emocional para tudo na vida, né? Então, alguns sabem identificar Alguns conseguem lidar Outros, foda-se, quebra tudo Eu acho que vai, 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 vai depender-se Mas a gente precisa trabalhar É algo que eu acho que todo mundo precisa ter Mais noção, sabe? Na vida, para lidar com as pessoas Para lidar consigo mesmo Para lidar com os seus problemas Porque esse mundo está um caos Ninguém sabe resolver nada As pessoas perdem o controle muito fácil As pessoas estão muito cheias de mimimi, sabe? Uma das características da inteligência emocional, por exemplo É você saber ler o outro É saber identificar as emoções com o outro As vibes que o outro está te passando Saber identificar E aí você já sabe lidar com esse outro aí Porque muita gente fica toda cheia de melindre, né? Ah, eu acho que tudo é problema com ela, sabe? Tipo, fulano está meio chateado ali Está meio quieto, nananã Aí a pessoa já acha que é com ela Já começa a chorar Já acha que é o fim do mundo E às vezes o cara Nem está nem aí Ele só está quieto na dele, sabe? Parem! Parem de ficar fazendo esse mimimi Parem de ficar... Vamos, vamos desenvolver essa inteligência emocional? Então vamos Não estou falando aqui que eu sou a rainha da inteligência emocional Estou bem longe de ser a rainha da inteligência emocional Eu sou uma mera estudante de inteligência emocional Eu sou uma rookie Uma aprendiz Eu sou uma aprendiz de inteligência emocional Eu sou o Robin E a inteligência emocional é o Batman Outra característica da inteligência emocional É a empatia É você saber se colocar no lugar do outro Simplesmente Muita coisa vai mudar se você conseguir já fazer isso daí E é um treino É um treino Já dizia um cara lá Nenhum homem é uma ilha Outra característica da inteligência emocional É você saber reconhecer as suas fraquezas Reconhecer os seus limites E o que te deixa vulnerável Você sabendo disso Sabendo dos seus limites Sabendo das suas fraquezas Já é mais um passo para você tentar prever Uma determinada situação Que possa te deixar angustiado E aí você já... Opa! Vou ficar angustiado aqui, ó Eu sei que isso aqui é o meu limite Eu não posso passar disso aqui Porque se eu passar disso aqui Eu vou ficar mal Entende? Respeite os seus limites Respeite as suas fraquezas Não é um problema você ter fraquezas E você ficar vulnerável de tempos em tempos Todo E ninguém é de ferro No seu super-homem Cheio de referências Quadrilhas Outra coisa Que entra a galera melindrosa aí Não ficar se ofendendo facilmente também É outra característica do cara Que tem inteligência emocional O cara que tem inteligência emocional Ele não fica se ofendendo Ele não puxa tudo pra ele Porque a culpa do mundo não é dele Então, assim As pessoas não estão o tempo todo Te afrontando por alguma coisa Vamos aprender a enxergar isso aí Parar de ficar se sentindo Ofendidinho o tempo todo E mais Aprender a se perdoar Tem gente que não se perdoa A gente perdoa o outro O outro fez a pior merda com você na vida Perdoar o outro é importante também Também mostra a inteligência emocional Mas, assim Não consegue se perdoar Fez um negócio Errou aqui Se aprisiona a bola Bola pra frente, gente Vamos aprender com aquilo Vamos aprender com aquele erro E vamos seguir com a vida Isso é inteligência emocional Não você ficar voltando naquilo E falando Puta que bosta Que burro que eu sou Que imbecil Que anta É o que eu faço bastante Mas estou trabalhando com a vida Mas estou trabalhando isso também Vamos perdoar Vamos dar uma depilada nesse coração peludo Importante, né? Perdoar os outros Perdoar a si mesmo E esse negócio de perdoar os outros também é bom Porque ficar guardando mágoa Ficar cheio de rancorzinho Com ódiozinho Isso também só faz mal pra você Isso é cientificamente comprovado Que as pessoas ficam doentes por conta disso Guardam tanto rancor, tanta mágoa Que aquilo vira uma doença no seu corpo Seu corpo precisa expelir aquilo de alguma forma Generosidade Isso eu acho que tem muito a ver com a empatia Você, a partir do momento que você se coloca no lugar do outro Fica muito mais fácil você ser generoso Você querer ajudar sem ficar esperando nada em troca Falta muito disso, né? Ai, a gente é muito perecero A gente tá sempre querendo alguma coisa A gente tem que começar a fazer as coisas Mas ó, pros outros, pra melhorar a vida dos outros Eu busco assuntos legais pra ajudar alguém Pô, eu espero que eu consiga ajudar uma pessoinha Se eu ajudar uma pessoinha aqui Com um negocinho que eu falei Eu já tô feliz A gente tem que praticar mais isso Fazer mais pro outro Olhar mais pro outro A pessoa que tem essa inteligência toda emocional O que que ela consegue? Neutralizar gentinha maldita Gentinha maldita Gente que suga Gente vampira Gente que é tóxico de ficar perto Porque se você tem essa inteligência emocional Você consegue se impor Você consegue agir com mais assertividade Você não fica se ofendendo com mimimi Você também consegue enxergar melhor as pessoas Você consegue entender os seus limites Os seus fraquezas Você consegue se conhecer melhor Ai aquela pessoa ali que tá ali pra te sugar Ela não vai conseguir te sugar Porque não vai ter nada pra sugar Ela não vai conseguir infernizar a tua vida Porque você não vai tá nem precisando de atenção nela Vamos parar de dar atenção pra essa gente A característica mais importante Que a gente precisa Pra chegar no ápice da inteligência emocional É aprender a falar não 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 É tão difícil né Porque a gente fica naquela gente Porque a gente não quer decepcionar o outro A gente não quer mostrar que a gente não dá conta A gente quer pelo contrário A gente quer mostrar que a gente dá conta de fazer todas as coisas Que a gente dá conta de ir em todos os lugares Que a gente dá conta de fazer mudar Nós precisamos respeitar os nossos limites Acho que eu falei muito a gente né A gente, a gente, a gente, a gente, a gente E pra gente respeitar os nossos limites A gente precisa conhecer os nossos limites Conhecemos os nossos limites Respeitamos os nossos limites Falamos não Entende? É você indo aqui ó Passinhos de formiga Aos pouquinhos Praticando, treinando todo dia A gente consegue Eu acredito que a gente consegue Preciso acreditar que a gente consegue né Essa é a minha mensagem de hoje Foi a minha maneira de explicar pra vocês Um pouquinho do que eu entendo de inteligência emocional E do que eu tento praticar na minha vida No meu dia a dia Espero que eu tenha ajudado Espero que eu tenha contribuído E que vocês consigam também Desenvolver aí essa inteligência emocional Tem gente que já nasceu com isso aí É isso gente Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha Compartilha com os amiguinhos Me segue nas redes sociais Twitter, Snap Tá tudo aí Vídeo embaixo Em algum lugar Na descrição Eu não posto muita coisa Mas enfim Se eu começar a ter seguidores Quem sabe Agora que ninguém vai me seguir nisso Não se esqueça de se inscrever no meu canal Tem vídeo toda segunda e toda sexta Que eu faço com muito carinho pra vocês E por hoje é só É isso aí